Bom, vamos conversar então sobre esse assunto com o nosso comentarista Reinaldo Azevedo. Reinaldo, de que forma você recebeu aí essa decisão da primeira turma do STF? Por um lado, fica clara a posição do ministro Alexandre de Moraes, que era uma certa incógnita até agora, e de que forma isso pode repercutir no eventual julgamento de um pedido de habeas corpus do ex-presidente Lula, por exemplo? Boa noite, Amanda. Para o caso do Lula, é absolutamente irrelevante. E eu vou dizer porquê, e a imprensa está cometendo um erro quando diz que o julgamento de agora referenda decisão tomada pelo Supremo em 2016. Não referenda nada, porque aquela decisão foi tomada por 11 ministros. Essa decisão de agora é a decisão tomada por uma turma, apenas pela primeira turma. Aquela decisão de 2016 tinha a chamada repercussão geral, depois vocês procurem na internet direitinho o que é. Isto é, os demais tribunais e o próprio Supremo se subordinam àquela decisão. A decisão de hoje nada tem de repercussão geral, portanto é uma decisão restrita à primeira turma e diz respeito apenas àqueles dois casos. Por que é que não tem importância nenhuma para o caso do Lula? Porque o Alexandre de Moraes substituiu no Supremo Teori Zavascki. O Teori Zavascki era favorável à prisão depois da condenação em segunda instância. O Alexandre de Moraes é favorável à prisão depois da condenação em segunda instância, pelo menos no voto de hoje. Portanto, as coisas se igualam. O Roberto Barroso já havia votado pela prisão, votou pela prisão de novo. O Luiz Fux já havia votado pela prisão, votou pela prisão de novo. Tá certo? A Rosa Weber havia votado contra, votou contra. E o Marco Aurélio havia votado contra, votou contra. Portanto, o placar, se ninguém mudar de voto, continuaria o mesmo quando o Supremo examinar o mérito da questão. O mérito ainda não foi examinado, o pleno do Supremo. Há a perspectiva de que o Gilmar Mendes possa, por exemplo, mudar de voto. E eu espero que mude, porque aí sim eu tenho uma discordância clara com o Boris Casoy, meu querido amigo. Eu não sei que parte do inciso 57 do artigo 5º da Constituição permite a prisão depois da condenação em segunda instância. Ali está claro, com todas as letras, aspas, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Fecha aspas. Culpado quer dizer culpado. Trânsito em julgado quer dizer que não tem mais recurso. Tá certo? Logo, se a pessoa não é culpada, como é que ela pode cumprir uma pena sem ser culpada? Está na Constituição. Se não gostam da Constituição, que se mude a Constituição. A questão é polêmica, sim. Por isso, cinco ministros votaram contra. E são ministros insuspeitos de ter qualquer vínculo com petismo, o que quer que seja. Esta questão, aliás, é anterior ao petismo. Que fique claro. O petismo é o caso Lula. Essa questão antecede o caso Lula em muito. Eu, à época, em 2016, censurei a decisão tomada pelo Supremo. Dizem que eu concordo sempre com o Gilmar Mendes. Ali eu discordei frontalmente do voto do Gilmar. E acho, sim, que a decisão será revista. Agora, atenção, que fique clara uma coisa. Mesmo que o Supremo mantenha o entendimento, mantenha a jurisprudência, nada impede o Supremo de conceder habeas corpus para os presos. Por que se concede habeas corpus? Ora, se concede habeas corpus justamente porque não tem o trânsito em julgado. Quer dizer, a coisa é tão absurda, é tão ilógica, que se os ministros tivessem certeza absoluta de que, então, a Constituição permite a prisão, então não se poderia conceder habeas corpus. Como é que você vai conceder habeas corpus para pessoas condenadas? Isso não existe. Você concede habeas corpus quando a prisão não tem trânsito em julgado. Só nesse caso. Ou quando é prisão preventiva, prisão provisória, prisão temporária. Então, vejam, dia 2, agora o Lewandowski deu um outro habeas corpus para alguém condenado em segunda instância. E isso continuará a ser feito. Não tem como. Então, a decisão de hoje não espelha o que vai acontecer necessariamente com Lula. Mas, não espelha nem qual será o voto do Alexandre Moraes quando chegar a questão de mérito. Porque ele já tinha dito na sabatina que ele, enquanto o Supremo não mudasse de posição, votaria com o colegiado, que foi o que ele fez hoje. Vamos ver se será, se ele vai confirmar esse voto. Agora, que a tendência inverteu 6 a 5, é sim. Boa noite, Reinaldo. O Dona Rosângela Moro, mulher de Sérgio Moro, já havia fechado o perfil do Facebook chamado Eu Moro ou Moro com Ele. Eu Moro com Ele. Agora, ela fechou a conta no Instagram. Por que, Reinaldo? Pois é, Boris. Coisa feia, né? Coisa feia, inclusive, fazer aquele trocadilho da página dela no Facebook. Ainda bem que ela fechou. Um trocadilho a menos no mundo sempre será bom para a inteligência. Agora, ela publicou uma imagem no Instagram que ela pega uma banana, uma penca de banana, num jornal amassado, e dizendo que o jornalismo, entre o joio e o trigo, Boris Casoy, prefere publicar o joio. A doutora Rosângela Moro, aquela que mora com ele, gostava da imprensa quando a imprensa só cantava as glórias do marido. Gostava da imprensa quando o marido dela divulgou ilegalmente uma conversa da presidente da república e a imprensa aplaudiu. Gosta da imprensa todas as vezes que o marido dela é tratado como Deus, mas ela acha que a imprensa comete um crime e vira mero embrulho de banana quando revela que o marido recebe o auxílio moradia sem precisar, porque tem apartamento próprio, e dá uma desculpa esfarrapada dizendo que é aumento de salário. Eu acho curioso, aconteceu o mesmo com o novo presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, doutor Calças. Então sempre que a imprensa apoia o judiciário, vira seu porta-voz, vira sua subordinada, vira sua serva voluntária, a imprensa é boa. Quando a imprensa tenta iluminar o que acontece no judiciário, a imprensa é má, a imprensa está perseguindo as pessoas, a imprensa está fazendo, como disse o doutor Calças, um trabalho abusivo e, como disse a doutora Rosângela, está se comportando como um mero papel de embrulhar bananas. Eu acho que a elite brasileira, inclusive a elite do judiciário, doutora Rosângela, precisa parar de dar uma banana para os pobres brasileiros, para os desdentados, para, como disse Caetano Veloso e o Gilberto Gil, os pretos e tão pobres e pobres e tão pretos que não têm direito ao auxílio-moradia e, às vezes, nem à moradia. Não é mesmo, doutora Rosângela? Obrigada, Reinaldo. Até amanhã.